E eu queria aproveitar aqui a pergunta do Maral, né, que ele falou que na corrida ele sente muita dor no abdômen. E isso, né, eu vi até que alguém já deixou o bisu aqui, isso provavelmente é respiração. E quando a gente fala de respiração, né, Richard, todos os exercícios, obviamente, a respiração é importante, afinal de contas a gente vai estar respirando em tudo. Então, na flexão, quando a gente aprende aquele bisu, né, de quando a gente tá subindo, a gente solta o ar, e quando a gente tá descendo, a gente puxa. No abdominal, a mesma coisa, né, quando eu tô subindo, eu solto o ar. Tudo isso ajuda pra caramba, né, eu queria te pedir pra falar algumas coisas sobre respiração, né, pra galera. Vamos lá, respondendo a pergunta aí do camarada aí sobre a corrida. É normal que o iniciante, durante a corrida, ele tenha uma dificuldade de se manter na postura correta, a musculatura dele é fraca, tanto do abdômen, das costas, o diafragma dele, que é aquela musculatura que puxa o ar pra dentro do peito, ela seja mais fraca do que uma pessoa que já tem prática, né, isso aí é normal acontecer. E em face dessa postura incorreta que o camarada tem, dessa falta de capacidade de manter o corpo numa postura ereta enquanto ele corre, o camarada começa a sentir essas dores no abdômen, que nada mais é o quê? É a postura atrapalhando a musculatura dele de trabalhar. Ou seja, a postura que ele tá na corrida, ela começa a atrapalhar essa musculatura, a trabalhar, principalmente o diafragma, e ele começa a atrapalhar o movimento, ele começa a dar aquela inflamação que a gente costuma ter aqui na lateral, ou aquela falta de força no abdômen que o camarada tem. Isso, como eu falei, tudo por uma questão de postura incorreta e falta de adaptação da musculatura. Ou seja, corrida não é só parte cardiorrespiratória. A sua musculatura precisa se adaptar também àquela atividade que o seu corpo tá fazendo. Porque, como eu falei, a sua parte muscular absorve parte do impacto, ela é responsável por manter a sua postura certa durante a corrida, e tudo isso exige um trabalho muscular também. E já pulando pra parte da respiração, essa parte da respiração, ela divide opiniões, né? E dentro desse aspecto, criou-se o mito de que você tem que controlar a sua respiração, você tem que fazer uma técnica de respiração correta. Quando, na verdade, todos os estudos, toda essa parte que tenta estudar se tem algum benefício ou não do controle da respiração, todos eles seguem, mostram fortes evidências de que nenhuma respiração que você fizer, nenhuma técnica de respiração que você fizer vai ser melhor do que a respiração involuntária que seu próprio corpo vai fazer. Ou seja, ninguém é melhor de regular a sua respiração do que seu próprio corpo. Ou seja, esqueça essa ideia de respirar pelo nariz, soltar pela boca, de fazer duas respiradas, uma soltada, esquece. Eu nunca entendi essa porra. Dentro desse mito que a gente tem, um dos que mais é comum é de não respirar pela boca, mas na verdade não. O seu corpo está trabalhando numa zona de esforço tão alta que ele precisa de oxigênio. E como que o oxigênio entra no seu corpo? Pelo ar. O oxigênio está no ar. Então, quanto mais ar você puxar para o seu pulmão, melhor. Então, não feche a sua boca, não prive o seu corpo de também receber ar pela boca, para os seus pulmões, e fique nessa de respirar só pelo nariz. A quantidade de ar que entra pela respiração só pelo nariz é menor do que só pela boca. E aí a oferta de oxigênio acaba sendo menor também. Então, qual que é o conselho que eu dou? Pare de regular a respiração. Simplesmente corra, treine. Com o tempo você vai perceber que você vai parar de sentir esse incômodo. Com o tempo você vai perceber que a sua respiração vai ficar involuntária, você não vai mais se preocupar com ela. E se você está tendo dificuldade na respiração, em parte é porque você não está preparado para aquele ritmo que você quer treinar ainda. É muito comum o iniciante querer começar... Ele não sabe qual que é o ritmo ideal para ele. Ele não sabe o que é um ritmo forte, um ritmo fraco. Ele não sabe o que ele tolera. Então, é natural que ele comece mais forte. E aí ele comece a ter dificuldade na respiração. Porque o corpo dele não aguenta aquele ritmo ainda. Então, o que eu recomendo? O camarada está tendo dificuldade na respiração? Ou não estou conseguindo treinar? A minha respiração está ficando muito pesada? O meu corpo está tranquilo, mas o que me quebra é a respiração? O que está acontecendo de errado? Você está treinando num ritmo que você não tolera ainda. Comece a treinar num ritmo mais fraco, por mais um tempo, até que seu corpo esteja acostumado com aquele ritmo mais fraco, para você poder tentar aumentar o ritmo aos poucos. Esse aí é um dos pontos importantes contra essa questão da respiração. E já pulando para a parte de neuromuscular, existe uma técnica da respiração no neuromuscular que se utiliza muito, que é essa de soltar o ar na parte mais difícil do movimento. Porque, naturalmente, quando você solta o ar, você aumenta a pressão abdominal do seu corpo. E nesse momento, você estabiliza melhor o movimento. E aí você consegue gerar mais força do que na fase que você está respirando. Então, é por isso que a gente utiliza essa técnica. Porque, além dela controlar a respiração... Henrique, a gente consegue observar muito isso em praticantes de artes marciais, né? Exatamente. O que há aí, a gente observa o que há. Isso. E também em jogadores de tênis, né? Tipo, o cara dá aquele grito lá, não é de sacanagem. Exatamente. Porque é justamente a respiração dele. Exatamente. Justamente por isso, para impor o máximo de força possível no movimento. Então, assim, isso é muito comum. Lançadores fazem isso. Alterofilistas fazem isso. Arremessadores fazem isso. Todo mundo que trabalha com força máxima, ele utiliza essa técnica de soltar o ar. De soltar todo o ar e criar uma pressão abdominal maior no tórax dele. Para dar uma maior estabilidade e aumentar a produção de força dele naquele momento. E além de, de certa forma, dar um ritmo na respiração. É muito comum você ver uma pessoa fazendo uma flexão, uma barra, o camarada sobe na barra e ele entra em apneia. Ou seja, ele fica sem respirar até o fim. O que acontece? Começa a faltar força. Está faltando oxigênio, começa a faltar força. Então, às vezes o camarada conseguia fazer quatro, só que sem respirar não dá. Sem respirar na terceira ele já está roxo e não consegue fazer mais força. Então, além de ser... Eu já vi muito na flexão e no abdominal. O cara começa a fazer abdominal e ele tampa a respiração. Flexão, mesma coisa. Vai morrer, pô. Vai morrer. Ou seja, o camarada não está trocando, não está tirando o gás carbônico do corpo dele e a musculatura dele vai fadigando. E ele precisa respirar para poder recuperar a musculatura, para poder continuar fazendo. E ele não respira. Ele entra no exercício nervoso e fica sem respirar do início ao fim. Então, além de servir para isso, ainda serve para poder cadenciar a respiração durante o exercício. Show de bola. 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 O que é isso?